Fala galera, antes de começar o vídeo, rapidinho deixa eu dar um recado pra você que curte futebol. Galera, vamos baixar o aplicativo OneFootball, que tem pra Android e pra iOS. É muito simples de baixar e você fica por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da bola, galera. Lá no OneFootball você pode seguir o seu time de coração e uma seleção nacional e receber todas as informações em tempo real no teu celular, galera. Você vai ficar por dentro de tudo, também tem vídeos e você pode ficar ligado também no mercado do mundo da bola. É, o time lá trocou de atacante, trocou de ex-jagueiro, você já fica sabendo tudo ali no aplicativo, beleza? Então ó, o link tá aqui embaixo na descrição, você baixa de graça pra Android e pra iOS, gente. O OneFootball, o mundo do futebol, na palma da sua mão. Fiz até um slogan. Aí, na moral, a gente tamo fazendo esse vídeo aqui boladamente mesmo, pra galera lá do Morro do Chapa, tá ligado? Ó, pra avisar que nós vamos invadir mesmo, tá ligado? A gente tamo pesado mesmo, cansamos, tá ligado? Vamos invadir o bagulho, vamos dominar, né não, né igreja? Tá ligado mesmo, dominar mesmo como? O fim do mundo vai chegar, né não? Avisa lá pro bagulho aí. Esse bagulho pega a visão dobrada, tá ligado? Que nós vamos chegar como? Alta periculosidade, sangue no olho, tá ligado? Ó, de puri no coração, matando geral mesmo. O que é que não tem piedade não, né não é que tem piedade de Jesus Cristo? Eu não sou Jesus Cristo, tá ligado? Vamos matar geral, né igreja? Esse bagulho mesmo, matar mesmo, vamos matar. Não, 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 não faz esse bagulho não. O que é que é que é que é que é que é esse bagulho de matar, pratão? Tá maluco? Colena, inglês, tem que valorar o bagulho que a gente vai ficar periculosidade. O bagulho de matar é carregadão, pratão. Namorão, faz esse bagulho não. Caralho, sério mesmo? Tô mandando papo real. E o Kung-Fu então? Hum, como? Tu tá ligado que lá tem as crianças, não é uma favela? O bagulho não vai ficar maneiro nem pra nós, tá ligado? O bagulho é censuragem, quem faz? Não pode gravar o que não pode. Caralho, pode crer, viado, porra. Mas vou te falar, vamos de repente mesmo gravar de novo, mas não me chamamos mais de patrono, não me chamamos de martelo, galera. Tem que saber da minha periculosidade. Já é martelo, já é martelo. Esse bagulho, mas aí, como é que pode ter que ficar aqui pra ficar maneiro mesmo? Hum, fazer um bagulho maneiro, igual aqueles maluquinhos lá, aqueles seco helado lá da Ternac, preto, cabelo de cor de abroba. Porra, Felipe e Beto? É esse bagulho aí meu, tá ligado? Ele entra na banheira lá de vários bagulho, a gente entra na banheira de serviço, tá ligado? Caralho, vamos gravar esse bagulho de novo então, na moral. Aí tu puxa que tu sabe os bagulho. É, a banheira de boludo. Já é, já é, puxa aí, puxa aí, manda, manda, manda. Então, galera, tô aqui pra dar um engadinho pra você, tá ligado? Que cobre, a crueldade vai rolar mesmo, tá ligado? Inesperadamente, vocês ficam quietinho aí mesmo no bagulho, que o bagulho vai ficar crueldade mesmo. É, a gente vamos chegar na favela de você, né? Vamos dominar, mas de forma, claro, humanitária. Para, 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 vamo chegar aí, ó. A cada 10 mil morador que meteu o pé, na moral mesmo, se nós precisarmos usar de força física, né não? Aí a gente vai pintar o cabelo de azul, né não, né igreja? Esse bagulho mesmo, pra o martelo, esse bagulho mesmo. É, isso aí, vai rolar uma banheira de Skol e também, de repente, um bolovo de 1kg, a cada 5 mil que for ralando. Aí a gente vai fazer esse desafio, deixar essa meta aqui pra vocês, demorou? Tá ligado, rapaz, a gente tem que deixar o like, né não, Prato? E qual? Compartilhar a minha devagar, é? É isso aí, compartilha pra mamãe, pra vovó, já rala na favela que é pra não rolar uma bala perdida, de repente, pra não haver baixa, valeu? Ó, tamo chegando aí na favela, valeu, meus amigos? Demorou, amiguinho, vamos meter o pé mesmo, na moral, valeu! Ficou bom, ficou bom? Agora o bagulho? Acho que agora ficou maneiro, minha, tá ligado? Que assim não, parecia que a gente ameaçou, tá ligado? Ficou um bagulho mais tranquilo. Feminine e frente, menina? Feminine e frente. Ah, branco! Tá ligado o bagulho aqui ainda? Tá ligado. Tá ligado o bagulho aqui ainda? Tá ligado o bagulho aqui ainda?